Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mariana e eu vou ser a professora de vocês hoje, tá certo? Para começar a nossa aula de hoje, a gente vai conhecer uma letra nova, uma letra muito bonita e a última das vogais. É, se você já acompanhou as aulas anteriores, você já viu o A, você já viu o E, o I, o O e agora qual é a última que falta? Letra U, muito bem, vamos embora, vamos embora aprender essa letrinha, que ela é uma das mais importantes vogais, tá certo? Olha só, a letrinha U, ela se apresenta a gente de quatro formas diferentes, tá bom? E por isso, a gente precisa observar, ela é bem parecida, diferente de outras letras que a gente já viu, outras vogais que a gente já viu, cada um é um jeito diferente e realmente confunde, mas a letra U não, a letra U é muito parecida, as de forma, a de imprensa, a cursiva, tá certo? Vamos embora. O campo de experiência, fala, escuta, pensamento e imaginação, os direitos de aprendizagem, explorar, brincar, expressar, se conhecesse, os objetivos de conhecimento é conhecendo a letra U, tá bom? Para a gente começar a estudar a letra U, a tia trouxe uma história para a gente ler. Essa história aqui, é Douglas quer um abraço. Você já ouviu essa história? Essa história é linda, uma fofura. Vamos ver. E para começar, você já consegue observar se na capa do nosso livro tem alguma letra U, que é a letra que a gente vai estudar hoje. Tem uma letra U, olha aqui, ó. Tem uma letra U. E sem falar que ele é um urso, que começa com U também. Douglas quer um abraço, é o nome da nossa história de hoje, tá bom? Quem escreveu essa história foi David Mellig. Foi ele que escreveu, ele é o autor dessa história. E a pessoa que fez os desenhos, ou melhor, Lenice Bueno, foi ela que fez os desenhos. Foi Dona Lenice, que fez os desenhos para que a gente possa visualizar a história com mais facilidade. Esse livrinho aqui, ele foi feito pela editora Salamandra. Foi nesse lugar, na editora Salamandra, foi eles que pegaram todas as folhas do livro, botaram todas juntinhas, passaram cola, botaram a capa. Foram eles que fizeram o livro, tá certo? Lá na editora Salamandra. Vamos lá, saber sobre essa história. O que é que tem na capa desse livro? Você já deve estar vendo que tem um urso. Tem um urso na capa desse livro, e o que é que esse urso tá fazendo? Ele tá abraçando uma coisa bem grande. O que é que ele tá abraçando? Ele tá abraçando uma pedra. Gente, que doidice, o urso abraçando uma pedra, não é? Vamos ver por que ele tá fazendo isso. Vocês vão entender por que, e vocês vão ver que o motivo é lindo. Douglas quer um abraço. Vamos embora. Douglas quer um abraço. Numa manhã de primavera, ouviu-se um grande... Uau! Ele tinha acabado de acordar. Vindo do fundo de uma caverna profunda e escura. Era um jovem urso marrom. O nome dele era Douglas. Douglas tinha acabado de acordar. Vocês sabiam que os ursos passam muito tempo dormindo no fundo das cavernas? É, é verdade. Eles passam muito tempo lá no fundo das cavernas. Chamado hibernação. Eles ficam hibernando. Geralmente no período de inverno, que eles têm muito frio. Eles vão lá para o fundo de uma caverna, se escondendo o frio. E eles dormem durante o inverno todo. Se chama hibernação. E Douglas estava acordando da hibernação. Tá bom? Vamos lá. E ele acordou e pensou assim. Eu queria um abraço. Ele acordou e queria um abraço. Ele acordou todo assanhado. De pijama. Os pelos tudo emaranhado. Que ele passou muito tempo dormindo, né? Preciso de um abraço. Disse Douglas. Então, ele tirou o pijama. Ele pinteou os pelos. Vestiu um cachecol vermelho bem bonito. E foi-se embora em busca do abraço. Que ele tanto queria. Queria um abraço. Queria um abraço. E resolveu ir atrás do abraço dele. Ele lembrou. Meus melhores abraços são grandes. E saiu em busca da maior coisa que ele encontrou. Passou os braços em volta dela. E deu um abraço apertado. Mas não deu muito certo. Ai! Gemeu Douglas. E caiu com a pedra grande em cima dele. É muito pesada. Então, o abraço não foi muito bom. Esse abraço que ele tanto procurava. Não deu certo, né? Com essa coisa muito pesada. Ele depois lembrou. Meus melhores abraços eram altos. E saiu em busca da coisa mais alta que ele encontrou. Ele encontrou uma árvore. Muito, 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 muito alta. Foi lá e abraçou. Abraçou embaixo. Abraçou no meio. Abraçou mais alto que conseguiu. Mas deu muito errado. E ainda por cima. A árvore espetava ele. Ele abraçou. E a árvore espetou o tronco da árvore. A madeira da árvore. Meus melhores abraços eram macios. Pensou Douglas. E correu atrás do arbusto. O que parecia. Mas fofinho. Pegou o arbusto no colo. Mas a coisa estava meio estranha. Porque as folhas tremeram. As folhas estavam tremelicando. Olha só. Ele agarrou o arbusto. E o arbusto ficou se mexendo. Ele achou muito estranho isso. Aí soltou. E o arbusto saiu correndo. O arbusto saiu correndo porque estava cheio de bichinho dentro. Tinha algum bicho lá dentro escondido no meio das folhas. Por isso que estava tremendo. Porque os bichinhos não tinham um abraço não. Então ele saiu correndo. E ele saiu gritando. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Eram muitas ovelhinhas. Tinham ovelhas escondidas no arbusto. Ele ficou lá pedindo um abraço para as ovelhinhas. Mas as ovelhinhas não quiseram abraçar ele. As ovelhinhas disseram assim. Não. Mé. Não. Mé. Estamos muito ocupadas. Mé. Douglas estendeu os braços tentando abraçá-las delicadamente. Mas elas chutavam e esperneavam. E Douglas não gostou. Então ele deixou aquilo para lá. E foi em busca de outro abraço. Pobre Douglas. Por que ninguém quer me abraçar? Se eu quero um abraço. Disse uma sábia coruja. Eu sento na árvore. E quando a coruja estava terminando de falar. Douglas já estava subindo na árvore para abraçar a coruja. Douglas estava bem carente. Não estava? Deixe-me tentar. Aí Douglas já foi subindo na árvore. Douglas gritou todo feliz. E subiu feito um louco na direção da coruja. Mas ele se viu numa situação bem desagradável. Uh, 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 gritava a coruja. A coruja ficou arreptada. Porque a coruja também não queria abraçar Douglas. Eu só queria um abraço. Solução Douglas. Quem sabe aqui tem um? E botou a mão dentro de um buraco. Tinha um buraco no chão que ele botou a mão lá dentro. Ele sentiu uma coisa orelhuda. Fofinha. E pegou. Pegou e tirou do buraco. Douglas logo viu que o coelho não queria abraço nenhum. Começou a chorar de novo. E sem pensar, limpou o nariz no focinho do coelho. Mas olha só. O coelho já não queria abraçar. E depois de Douglas limpar o nariz no bumbum dele. No rabinho do coelho. Poxa, que vacilo, Douglas. Me ponha no chão. O coelho ficou arreptado com ele. Limpou o nariz nele. Poxa vida. Mas eu quero um abraço. Eu já entendi. Que você quer um abraço. Já entendi. Venha comigo. O coelho pegou a mão do Douglas. E levou Douglas para outro lugar. E saiu andando com ele pela floresta. O coelhinho levou Douglas para bem longe. Até que chegaram numa caverna. Bem profunda. E escura. Onde alguém, sonalento, acabava de acordar. Outra pessoa tinha acordado lá de dentro daquela caverna. O coelho foi lá e levou Douglas lá. Na entrada da caverna. Douglas olhou lá dentro. Ele olhou e teve uma sensação de que ele já conhecia aquela caverna. Eu conheço essa caverna. Eu já estive aqui. Eu já estive. Ele perguntou assim. Abraço. Ele entrou na caverna. Ele não sabia quem estava lá dentro. Mas ele disse assim. Um abraço. E adivinha quem foi que apareceu? A mamãe. E era a mamãe de Douglas que estava no final da caverna. E era a mamãe de Douglas que estava no final da caverna. Por isso que ele disse que os abraços eram grandes. E o abraço era alto. Que o abraço era macio. Por isso. Porque ele lembrava da mamãe dele. E a mamãe dele era tudo isso. Era grande. Era alta. Era macia. Ele queria. Era o abraço da mamãe dele. E ele encontrou. Graças a quem? Graças ao coelho. Pensando bem. Meus melhores abraços. Vem de alguém que eu amo. Disse Douglas. E se aconchegou nos braços maiores. E mais gostosos que ele conhecia. Que era o da mamãe dele. Vocês gostaram dessa história? Eu acho a história de Douglas linda, 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 linda. Mas vamos embora conversar sobre essa história. E aprender sobre a letra U. Vamos embora. Olha só. Você gostou da história? Qual foi a coisa mais macia que Douglas encontrou pelo caminho dele? Foi o quê? Ele encontrou o arbusto. Ele achou que estava macio. Mas tinha um monte de ovelha dentro. Não foi? E depois ele encontrou o coelho. Por que você acha que Douglas acordou querendo um abraço? Por quê? Eu acho. Eu acho, tá? Não sei se está certo. Eu acho que ele passou muito tempo sozinho. Muito tempo sem abraço. Aí quando ele acordou. Ele quis abraçar alguém. Do mesmo jeito que a gente. A gente passou um tempo agora na pandemia. Sem poder dar beijo. Sem poder dar abraço. Agora é que a gente está começando. Começando a falar com as pessoas um pouquinho mais de perto. De máscara. Agora que todo mundo já se vacinou. Então agora a gente está começando a voltar a abraçar as pessoas. Eu acho também que a gente que passou muito tempo sem abraçar. Está doido para abraçar alguém. Alguém que a gente está com saudade. Alguém que a gente ama. Não é isso? Então, quem foi? Tenta lembrar. Quem foi que ajudou o urso a conseguir o abraço tão esperado? Lembra que teve um bichinho que pegou Douglas pela mão. E levou Douglas lá para a caverna onde a mamãe dele estava. Quem foi esse bichinho? Foi o coelho. O coelho já estava retado, né? O coelho estava retado porque Douglas estava chorando e limpou o focinho no rabinho do coelho. Mas o coelho foi muito gente boa e levou Douglas lá na caverna. E agora me responde. Para você, tá bom? Não é com relação à história. Para você. Quem é que para você tem o abraço mais gostoso do mundo? Tenta lembrar a pessoa mais gostosa de abraçar. Lembra aí, tá certo? Agora vamos embora estudar sobre a letra U. Hoje vamos conhecer alguns símbolos que nos ajudam a ler. A gente vai hoje aprender os símbolos que indicam, que simbolizam a letra U. Tá bom? Para aprender a ler e identificar a letra U, a gente precisa aprender as quatro formas que a letra U se apresenta para a gente. Todos esses aqui de lado, eles são letra U. Tá bom? Então, essa letra U que está mais escura, que o tracinho dela está mais grosso, elas são letra U de imprensa, letra U que a gente escreve no computador, letra U que a gente vê no celular. Elas não são letrinhas escritas pela mão. A letra U do lado de lá, do lado de lá, que ela tem um risquinho mais fino, elas são letras escritas por uma mão. Tá certo? A gente escreve aquele tipo de letra na mão, com lápis, com papel, no caderno. Tá bom? Elas se chamam letras cursivas. E as de lado de cá, do outro lado, são letras de imprensa ou letra bastão. Beleza? Então, a letra U são essas quatro aí. Todas as vezes que você encontrar alguma letra U, elas vão estar em um desses quatro formatos. Tá bom? Então, agora, quando você ver, você já sabe identificar que é a letra U. Agora, a gente vai relembrar algumas palavras da história que a gente leu. Para a gente observar onde estão a letra U, olha que aqui a tia colocou algumas palavras da história e as palavras, todas elas, têm letra U. Quando a tia for lendo, você vai observar que a tia vai fazer um movimento específico com a boca para dizer a letra U. Tá certo? Vê só. A primeira palavra é ursó. Ursó. Tem uma letra U logo no início da palavra urso. Depois, tem a palavra arbusto. Tem uma letra U no meio da palavra arbusto. E depois, tem a palavra muitó. Muitó. Tem uma letra U logo no início. E o nome do nosso ursinho, o nome dele é Douglas. Tem uma letra U no meio da palavra Douglas. E a última palavrinha, saiu. Tá certo? Então, todas essas palavras, ela tem uma letra U. E observa que todas as vezes que a tia falou a letra U, a tia fez um bico bem grande. Ursó. Saiu. Por quê? Para eu dizer, para eu pronunciar a letra U, eu tenho que fazer, ó, esse movimento com a minha boquinha. Eu tenho que fazer um bico bem grande. Tá certo? Olha só se não é um bico igualzinho a essa moça aqui. Todas as vezes que a gente for pronunciar a letra U, a gente vai fazer esse movimento aqui com a boquinha. Tá certo? Assim, ó. Ur. Agora que a gente já sabe o movimento que a gente faz para pronunciar a letra U no meio de qualquer palavra, a gente vai procurar aonde está a letra U no meio de todas essas letras aqui do lado. Tá certo? Eu vou logo avisando que tem duas. Tem duas letras U. Vamos procurar. Olha uma letrinha U ali pertinho do A. Tem uma letra U e tem outra. Vejam aí se vocês conseguem encontrar onde está a outra letra U. Observa direitinho onde está. Já achou? Está um pouquinho mais em cima. Vamos ver. Ah, ela está ali. Ela apareceu. Outra letra U também. Tá certo? Agora, ó. A gente vai treinar o som da letra U. A gente já viu qual é o desenho e agora a gente vai associar ao som. Vamos ouvir todas essas palavras que tem aqui do lado. Que no caso são desenhos. Mas aí os desenhos representam uma palavra. Tá certo? Vamos lá. O primeiro desenho é U-RU-BU. Olha só. Eu fiz um bico em cada sílaba. Porque na palavra U-RU-BU tem três letras U. Aí eu faço aquele bico bem bonito. U-RU-BU. U-RU-BU. Beleza? Do lado do U-RU-BU tem um desenho de um pão. Pão. Não tem letra U, né? Do lado do pãozinho tem uma figura de um U-R-U-S-O. Eu fiz aquele bico bem bonito. U-R-S-O. Fiz? Fiz. Porque tem uma letra U logo no início da palavra U-R-U-S-O. Aí embaixo do U-R-U-S-O tem uma imagem de uma U-V-A. Tem letra U? U-V-A. Tem letra U logo no início da palavra. Do lado, do lado de lá, do outro lado do U, tem o U no meio e tem o outro desenho do outro lado. Tem uma cadeira. Tem letra U? Eu fiz aquele movimento com a boca. Cadeira. Não fiz. Porque na palavra cadeira não tem letra U. Tá certo? Agora vamos embora para os desenhos de baixo. Embaixo da cadeira tem um tapeté. Eu fiz aquele movimento do biquinho com a boca. Fiz não. Porque não tem letra U na palavra tapete. Tá certo? Do lado do tapete tem um número. O nome desse número, você sabe? O nome desse número é um. Um. Tem uma letra U. E do lado do número um tem um tomate. Tem letra U? Tem não. A palavra tomate. Vou falar de novo. Tomate. Não tem letra U. Por quê? Como é que você sabe? Porque a tia não fez aquele bico com a boca. Tá certo? Agora vamos para a nossa sugestão de atividade. Vê só. Você vai procurar em livros e revistas palavras que tenham a letra U. Tá certo? Pode procurar revista velha ou livros que você não usa mais. Livros que você já estudou com eles e agora você não precisa mais deles. Você vai procurar uma letrinha U. Pode ser U de qualquer tipo. Pode ser de forma. Pode ser cursivo. Tá certo? Você pode encontrar qualquer um deles. Você vai procurar. Mas procura com muita calma. Tá certo? Procura com calma. Quando você achar, você vai pegar um lápis e você vai circular a letra U. E você vai lá mostrar para alguém da sua família. Algum adulto da sua casa. Olha, essa daqui é a letra U que eu aprendi lá na aula da televisão. Tá certo, gente? Então, ó. Essa foi a atividade de hoje. Essa foi nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.